Um novo conceito, um novo olhar. Agora, a TV em Rondônia é Rondovisão, a TV que cresce e se desenvolve com o nosso estado, com a nossa gente. Gente que constrói o progresso e a história de Rondônia. História que a gente conta através do jornalismo da Band, uma das maiores marcas em credibilidade da informação. Rondovisão, a TV de Rondônia está ainda mais presente na cobertura de todos os acontecimentos com uma equipe renomada e comprometida com a notícia. Investindo ainda mais em tecnologia. E aqui a gente cresce com você. As empresas e negócios têm visibilidade com produções comerciais de alta qualidade e ganham destaque na TV de Rondônia, que leva a sérios resultados e crescimento da nossa região. Com muita alegria, também estamos presentes na cobertura e promoção de grandes eventos. Rondovisão, a TV de Rondônia está ainda mais a nossa cara e mais perto de você. Rondovisão, Rondovisão, Aリum programmes de rea plusge恭喜. Rondovisão, a TV de Rondônia está ainda maisacts emEven que o cinema são mais importantes e também quase se rea presente na TV de Rondônia. A TV de Rondônia está ainda mais em Ε%comaças com prata e Bull Carlisção e Célérife.